Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore E tem aí essa série nossa do Need for Speed Most Wanted Nós tenho que encerrar ela, eu já gravei vários vídeos, algumas coisas eu pulei Porque eu não vou ficar pondo vídeo todo dia de jogo, aí não dá certo Ninguém vê os que a gente posta pulado, então não vai dar certo Vamos nesse, como é que é, aranha para a mosca, mais procurado Vamos nesse mais procurado aqui Olha, eu tenho 819.500, Lamborghini Gallardo Amarela E eu vou pôr coisa porque eu não sei como é que é o carrinho que eu vou correr contra Então eu vou colocar uns negócios aqui, gastei 16 conto Vamos ver o que vai acontecer Se eu vencer em 1 minuto e 52, eu ganho 20.500 e 1.56, 16.500 E em primeiro apenas 14 mil Eu tenho que chegar em primeiro e ainda em menos de 1 minuto e 52 Para ganhar os 20.500 Eu falo para vocês que esse jogo é munheca, esse jogo é munheca Já vai deixando seu like aí, viu? Se não quiser deixar comentar, não quiser coisar, ou deslike também Fica à vontade aí para coisar Uh, contra uma barca Quando eu jogava Gran Turismo lá em casa, nós chamávamos carro de barca É um Corvette Stingray 1967, se eu não me engano, já saí com nitro Nitrado, querido Vamos, espero que não veja ninguém Opa, ah, ai caramba, era para virar ali, eu não virei Mas tudo bem, vai Vamos que vamos, querido Ué, o trânsito tá, é feriado hoje? Ah, não, não é não Ah, é feriado, tem Oi, caminhão querido Passa batido, filhote Vamos rampar Ah, não dá para ir por ali, ó Quando tem esses negócinhos amarelos aqui, não pode ir ali, hein Outra, outra pessoa Feriado Feriado de que será, hein? Eu acho que é um feriado coisado, não é Ai, a polícia A polícia está por ali fazendo comando Pegar quem está dirigindo, embriagado Se você for beber, não dirija Tá vendo? Não faz nem esse cara aí, ó Fica marcando no meio da pista Fica na mão ainda Eu nunca reparei se tem carrinho aqui na contramão A polícia vem na contramão Ai, prego Opa, escapei do prego É, que eu prego comigo, vocês não me... Ai, meu Deus, furei Olha, arrapei E eles não gostam, viu, que passa por cima Eles não gostam que voa Oh, meu Deus do céu Bati numa caminhonete ali Quem é que tem caminhonete? Eu bati em alguém ali, hein O Valdo tá aí na fita, não? Deixa eu ver se o Valdo... Opa Aí, tá vendo? Pegaram o ar, ó Pegaram o ar comigo Mas não vai ter problema Mas eu estou coisado de Lamborghini Galhardo Um minuto e dois Eita, eu não sei... Ó Eles fazem isso Quando eles veem que você... Aí, vai, toma Seu ceboso Tá vendo como que é o negócio? Ó, eliminação Ah, agora não dá Bater Quer ver eu bater no caminhão? Ah, tá na cara que eu ia fazer isso E aqui tem um negócio Você tromba nos carros Eles vêm pra sua frente e colam no cê Não é, eu não sei Na vida real não é de jeito Você tromba no carro O carro vai pro lado E não dá certo Um e vinte Olha Ixi, não vai dar não, hein? Um e vinte e três Ai, fi Vamos, nego Vamos, querido Amarelo Vamos, amarelão Tem um cara lá no Trucchan Que o apelo dele é amarelão Opa Ah, não Vai dar sim Um e cinquenta e dois Vai dar, sossegado Não Ai, meu Deus Deu Um e trinta e quatro Zero e três Consegui Cheguei em primeiro lugar No jogo Ok 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 824 mil Eu tenho agora Consegui Opa Ah, é Esse era o mais procurado Esse era o mais procurado Então Olha o novo recorde Um e trinta e quatro Ponto zero e três Dá tempo de fazer Alguma outra coisa Vamos ver O que nós vamos fazer Ai, ganhei ela Ah, quando você ganha Dele, você é coisa No videogame Você tem lá Uns negocinhos Que você escolheu Você ganha o carro Você ganha dinheiro Você ganha algumas coisas Pra sair Aí abriu mais coisa Ô, Senhor Deus de misericórdia Eu não aguento Tanta prova nova Vamos ver lá Na nossa garagem Como é que tá o negócio Ela ali, ó Passou já Vamos ver até Aqui embaixo tem nada Os carrinhos ali Eu comprei Ai, você gasta o dinheiro Com os carrinhos aqui Que você pensa que é poderoso Mas aí você não pode usar ele Olha aí Sem um Sem um, dá Oitocentos e vinte e quatro Eu não sei se eu compro agora Deixa eu ver Tem mais alguma coisa aqui Não, não tem mais nada Vou comprar Eu não tenho mais nada Vou comprar Só tenho o Corvette Stingray Ô, Marúcia Querido Oi, Marúcia Tudo bem? Cadê? Não, não tem mais nada Acho que já comprei tudo mesmo Vou comprar essa carniça Vamos ver, vai Aí, ó Corvette Stingray Vamos comprá-lo Stingray Y427 Aqui não tem um ano Tinha que ter mais detalhes Dos carrinhos, hein Que pneu que uso Que aro que é O retrovisor Eu vou pintar ele, não Deixa eu ver Verde, branco Preto Ai, meu Deus do céu Eu não sei Eu não vou pintar Eu não vou gastar dinheiro com nada, não Vamos lá Não, não tem mais nada aqui O que eu estou olhando aqui? Vamos para o mapa, vai Dá até me correr outra corridinha Vamos ver se dá para correr outra corrida Eu estou com a internet desligada Então o carrinho do meio ali Não vai dar nada Aquele carrinho ali, ó Cinza No meio da tela Ele não Coisa Ah, tem os negócios aqui, sabia? Você ganha uns coisas aqui, ó Dependendo do que você faz Mas você ganha esses Esses que estão brilhando aí É os que eu já ganhei Tá? E os que estão escuros É os que ainda faltam para coisar No teste de direção Eu ganho a maioria ali Tipo Você bate em 50 carros Você ganha um negócio Você anda tantas milhas de drift Você ganha outro negócio Olha lá Eu também aqui Eu já ganhei bastante coisa Né? Mas não vou ficar mostrando Esses negócios no vídeo Só para mostrar para vocês Que tem isso Olha lá Entusiasta de carro Colete 30 carros Comprei 30 carros Ganhei Colete todos os carros americanos Totalmente americano Eu ganhei 10 mil Esse negócio Esse P aí, ó Né? Então é isso daí, gente O vídeo foi esse Eu agradeço a participação de vocês Se você gostou Deixa o seu joinha Deixa o seu comentário E a gente volta Em um próximo vídeo Na sequência De Need for Speed Most Wanted Fui Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto